A ideia está sendo analisada pela Prefeitura de Pato Branco, mas o prefeito Robson Cantu já se mostrou simpático à intenção de transformar o Café da Praça em uma unidade avançada da Polícia Militar. Na manhã de hoje, o vereador Juicy Bernardi falou sobre a intenção que parece ser uma boa solução para os problemas de segurança pública que se arrastam há longo tempo no local. E com a polícia tornar-se-á, voltará a ser a praça que sempre foi, do povo, onde as pessoas com segundas intenções ou más intenções não irão vir próximo à polícia. Com certeza vai tornar o ambiente da igreja, da pracinha, agora aí do lado do Papai Noel, da casinha, da casa temática e tudo, voltará a ser um ambiente, além da segurança na área central, né Beto? Tendo viatura aqui, é uma área que também o deslocamento é muito mais rápido. O contrato de comodato está sendo analisado pela administração municipal e também pelo comando do terceiro BPM para estabelecer os termos do uso do Café da Praça como uma central da Polícia Militar, o que vai trazer na avaliação dos vereadores um avanço significativo para a segurança pública aqui no local. A Praça Getúlio Vargas atualmente vem sendo utilizada por andarilhos e moradores de rua. No momento da reportagem, um andarilho dormia no local. A presença permanente da Polícia Militar com a instalação da unidade avançada resolveria o problema. O comandante interino do terceiro BPM, Major Figueiredo, destacou que existe, de fato, um estudo para a instalação da unidade. Essa ideia existe, não sabemos se vai ter dinheiro para viabilizar isso daí o quanto antes, mas existe a grande possibilidade de ser instalado futuramente o Café da Praça, onde vai ser, o que a polícia vai colocar lá? A primeira companhia vai mudar aqui do batalhão para a praça, ou seja, o fluxo de policiais ali vai ser intenso, né? Daí acaba com que não exista mais aquela necessidade da Polícia Militar escalar policiais ali para ficarem ali no entorno da praça. Agora aguarda-se a decisão final do prefeito Robson Cantu e do comando do terceiro BPM para oficializar o convênio. O local precisará de reformas estimadas em mais de R$ 700 mil para a revitalização do Café da Praça.